Fala aí galera, sejam todos bem-vindos, eu sou o Jaco Salifeira, esse é o canal Tempo Livre E hoje, analisando o vídeo, vamos pra um vídeo também bem antigo É aquele vídeo daquele hipnólogo lá que falava, bem dormido, bem dormido, bem dormido Já comenta aí se você acredita ou não acredita em hipnose, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai ver se a gente acredita ou não Bora analisar aí, na época, porque que o pessoal acreditava nisso Ou se hoje em dia também daria pra acreditar E sem mais enrolação, bora só dar play pessoal É aquele, aquele... Agora o nosso assunto é hipnose Eu e o Dalton fomos a um shopping de Salvador com o considerado maior especialista em hipnose da América Latina Olha o nome E olha só, hipnotizou várias pessoas Inclusive ela, a dona Cássia, foi muito engraçado, viu? Mas o assunto é sério e é sobre isso que vamos discutir aqui no estúdio onde está o... Escuta aí que na época eles falavam que o assunto era sério Então era tratado como verdade absoluta pessoal Não sei muito bem, galera, se eu acredito ou não Mas o assunto é sério e é sobre isso que vamos discutir aqui no estúdio Onde está o psiquiatra baiano e diretor médico da Associação Brasileira de Hipnose, Fernando Vasconcelos Mas antes de conversar com ele, você vai ver agora como foi essa experiência com hipnólogo Acompanhe Bora lá, bebe o lítico Ah, é o Fábio, galera Esse é famoso mesmo, galera, hein? Bem dormido, bem dormido A gente vai falar um pouco sobre hipnotismo Enquanto a Cássia... Vou procurar alguns voluntários para serem hipnotizados Daqui a pouco eu volto Não entendi por que voluntários Por que ela falou desse jeito, galera? Cássia... Vou procurar alguns voluntários para serem hipnotizados Será que é os atores e as atrizes? Fábio, o que é o hipnotismo? É uma mágica, é uma técnica, o que é afinal? É um arte e uma técnica É como dirigir carro Você pode ter cartão de motorista Mas se quer correr Fórmula 1 Você precisa apurar um pouco mais É como cantar Você pode ter um karaokê e cantar Mas se você quer chegar a um nível de um Roberto Carlos De um Frank Sinatra Tem que fazer estudos e treinamentos Beleza, galera Então é só eu treinar que eu posso virar um hipnólogo Vamos ver agora o que vai dar Pamela, você já foi hipnotizada alguma vez? Não Esta é a primeira? Sim Permito Te vai mostrar como funciona A gente vai tentar enganar a sua mente Olha fixamente o meu dedo aqui Estou olhando Olha fixamente o dedo Quanto mais perto da testa Mais você vai fechando as suas pássimas Não sei, galera Seu Ian Levanta este braço, por favor Baixe o braço Abre a boca Fecha a boca Tenta levantar as pássimas e não consegue Tenta Tenta e não consegue Tenta e não consegue Ali já Mano, que bizarro Você está com o olho fechado Querendo abrir o olho E não consegue Isso é muito Sei lá, galera Acho que para mim acreditar Só daria certo Se alguém me hipnotizasse E aí, vocês? Fica completa Conhece alguém Conhece alguém? Fica três Abre os olhos Mas a boca está completamente fechada Dois Três Três Como este é o nome? Como este é o nome? Está muda Está muda Isso não é hipnose É milagre Não, porque se é uma mulher muda É mais milagre que hipnose Caraca, meu irmão Piada machista Que grande Olha, olha Para fazer a mulher Parar de falar É só um milagre Pessoal, não é hipnose Nossa, mano Antigamente tinha Essas piadas aí Sem A mulher está rindo aqui Sem graça Aqui só Você sabe como se chama? Mesa a cabeça, sabe? Mas a palavra vem até aqui E daqui não sai Não consegue falar Como se explica isso? Uma perturbação motriz Ela aceita e trava E ela Que abre a boca Mas não consegue Vou falar agora Como é teu nome? Ah, ela Meu Deus Fica, dá uma Não sei explicar o que é Você fica, sabe? Não sei, acho que a mente da gente Manda a mensagem Não fale, não fale Porque ela tenta Falar e tenta não falar também Fala todas as ordens A mandíbula trava muito Meu Deus Meu Deus, mano Que bizarro Acho que eu já estou começando a acreditar De 1 a 10 Quando eu disser 10 Você vai tentar soltar as mãos E não vai conseguir 3 vai soltar, Tiago 3 Solta Olha a força Olha a força, mano Olha a força que ele fez Conseguiu Esse conseguiu Está totalmente relaxado Está com o piercing aí Sério? Você não lembra de nada Não Esse aqui Não somente não dói Sério, também você pode controlar a sangue O sangrado Olha Olha fixamente lá, Tiago Aqui não há dor Olha Está lá dentro Está lá dentro Uma agulha Que diferente, hein? Impressiona Show de bola Esse daí, pessoal Ele já deu a mãozinha Pode ver aqui, ó Ele já deu a mãozinha aqui, ó Para quê? Para Meu irmão, eu vou sair daqui Esse cara vai enfiar o quê agora? Aonde? Será que vai enfiar outra coisa em outro lugar? É melhor Vazar daqui Aí tentou dar a mão E foi o que o cara fez, ó Bem dormido, bem dormido, bem dormido E o cara já dormiu Bizarro, pessoal, isso Pode remantar Pode ficar em pé A ver se consiga Ó, ele colou a mão dele, ó Colou a mão dele Na cadeira Está consciente Mas aqui está travado Sabe como se chama você, não? Como é o seu nome? O seu nome como é? Tiago Tiago Você não perde nunca a consciência Ele, ele, ele controla Você não consegue largar? Tira aqui Vai roubar a cadeira Está assustado Está assustado, mano Ele, olha aí, ó Cara, isso daí Foi chocante, viu, galera? Ele disse que ia colocar os óculos E toda vida que ele colocar os óculos E ela vê Ela tem que bater palmas Bora ver se vai dar certo Como é o seu nome? Tássia 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 Está tudo bem contigo? Você mora aqui em Salvador? Que bom Está acordada assim? Sim? Você está tentando não bater palmas Meu Deus, mano Mas é só colocar os óculos? É, eu bato palmas Ai, que horrível Que horrível Queria ver se era verdade Agora viu, né? Agora viu se era verdade Funciona Funciona Ela está assustada Você esperava isso? Olha o Você já estava preparada Para tentar evitar um comando? Eu estava preparada Para tentar evitar Mas não estou conseguindo, não Como vocês podem Ó, é isso que eu não consigo entender Bem dormido Aí a pessoa apaga, velho Como assim? Três Você vai acordar muito bem E quando eu te colocar Unos óculos especiais Que eu trouxe de um porno shopping de Miami Você vai ver todo mundo nu Porno shopping No momento que eu coloque seus óculos em você Está todo mundo pelado aqui no shopping Acorda uns três Tudo bem? Está tudo bem? Você estuda, trabalha e o que faz? Eu estudo O que estuda? Física Ah, física Eita Coloca este sogro Que tem uma espécie de raio X A bicha é gênia É crânio Olha aí Posso não olhar? Meu Deus Eu olho para cima Olha para cima O que você está vendo? Pessoas sem roupa Sem roupa? É Totalmente inútil Eu não sei se é da minha imaginação Mas Eu espero que seja 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 Normal 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 Aqui nós podemos curar traumas O resto significa Traumas das pessoas Caraca Olha a pergunta que a mulher faz No meio dos peladões Está todo mundo pelado Vai mandar uma pergunta dessa Cabeça Desnecessária Mas a pergunta foi Se dá para curar alguma coisa É dar para a pessoa O controle sobre isso Por exemplo Se você é muito ansiosa Cada vez que ela vai ficar ansiosa Em um nível de 0 a 10 Passa de 4 Ela dispara o gatilho E relaxa Por exemplo Então Essa ansiedade Provoca medos Provoca dores Então se você Tudo isso controla Ela responde Para o dentista Tem ansiedade Por aquele barulho Da turbina Da alta rotação Você pode falar Que ela Assim como ela viu Todo mundo nu Ela não sente a turbina Ou sente uma música Mudo de fontes Do que eu quiser E o mais interessante Que a pessoa não perde consciência Você está com consciência Verdade Mas O consciente Fica Praticamente Que é diminuído A pessoa hipnotizada Interage Não reage Agora isso Deve ser feito Por um especialista Ou existe algum tipo de risco Tem Políticos Que usam hipnosis O líder religioso Usa hipnosis Denúncia galera Sério Você se apasiona Alguma vez Então já foi hipnotizado Então A hipnosis É uma comunicação Se eu quiser Ser hipnotizada Pode Vamos ver Bora ver pessoal Obrigado Essa aí é comprada Galera Agora sim Pensa comigo Se É Bem antigo Esse vídeo Né galera Muito antigo Esse vídeo Não sei nem de que ano É Bem antigo Esse vídeo E Nessa época Ele já dominava A hipnose Agora Imagina agora Com essas doenças Da da mente Tipo Sei lá Tudo Trauma de infância Depressão Galera Poder ser curado Só com a hipnose Se realmente Isso Fosse Real Galera Muito real Assim Eu acho que já teria A cura Pra depressão Por exemplo Era só hipnotizar Galera Hipnotizava E pronto Né não Ela tá rindo Mano do céu Parece real Galera Parece real Ela tá vendo ele Com o chapéu Da Carmen Miranda A edição E se ele esquecer De hipnotizar A pessoa Ele hipnotizar E vai Esquece De hipnotizar Aí Nossa Nossa Posso até pensar Que funciona mesmo Acácio Qual foi a sensação? É O que ele disse É a sensação De que a gente Tá consciente E inconsciente Ao mesmo tempo Você não consegue reagir Não for pra fazer O que ele pede Então ele me pergunta Às vezes Vem outras respostas Mas você só consegue Colocar pra fora Aquilo que ele programa Fantástico Impressionante Pode Qualquer um Quer fazer? É sim Tá perfeito Eita Meu irmão Ah velho Ah velho Olha aí Olha aí Galera Mentira mano Mentira mano Ah isso é que é É Não muito peso Entendeu? Pouco peso Não parecia ser Uma pessoa Que tava em cima Mano Mais uma pessoa Como o Fábio Pesa quase 100kg Ele que subiu Exatamente Incrível Caraca Caraca Como foi de arrepiar Olha aí galera Eu quero que a casa Dê um prêmio pra ele Por ter colaborado hoje Acá Acácia Acácia me consiga Uma fruta Uma maçã Por aí Pode ser Ah galera Não 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 Pessoal É da cebola Nossa produção É da maçã E se fosse Se fosse Uma maçã Bem gostosa Três Acorda Acácia Uma maçã Para que você coma Porque é prêmio É da maçã Da sabidoria Que todo mundo come A edição Tá boa Galera E se fosse Uma pessoa Que não gostasse De maçã Uma maçã Muito gostosa Maçã Boa Essa maçã Aquela verde Ou aquela Vermelha Argentina Coloca um Coloca um Coloca um Coloca um Coloca um No olho dele Que está comendo Uma maçã Uma maçã Uma maçã Uma maçã E a maçã Do pecado Essa não É a maçã Do pecado Não Essa não é a maçã Do pecado Não Que pena Seria boa É a maçã É uma delícia Essa maçã Vai diga Três acorda Um, dois, três Acorda Você gosta de cebola? Você nunca comeu cebola? Jesus amado Imagina um computador Que tem duas partes A parte física Que seria o hardware O cérebro E a parte mental Que seria a mente O software Então, os dois Interagindo Se trabalham bem Nós fazemos muita hipnose clínica De que maneira? Carato mesmo Trabalhando interdisciplinarmente Entre todos Então, há um cirurgião Há um acupunturista Há um hipnólogo Há um anestesista Há um fisioterapeuta Entre todos Logramos Ajudar A esse paciente Para quem está em casa Entender um pouquinho A hipnose Ela pode curar fobias Os medos Que as pessoas têm A hipnose Não cura nada É interessante A hipnose O que faz Você tem Uma doença Que tem doença E sintoma Por exemplo Uma cáries É a doença O sintoma A dor A hipnose Combate o sintoma Então, se ele Cansa na fobia Se ele ensina O paciente A controlar A ansiedade Que é a que Dispara a fobia Bacana a hipnose Bacana a explicação Esse vídeo Mas é bem antigo Né galera Tá aí O que mais impressionou Gente Foi o exemplo Da agulha E o que mais Impressionou Foi a Cássia Já que é uma pessoa Que a gente conhece E sabe que não tem Nenhuma espécie De charlatanismo Ah, gostei Galera Gostei Tá aí Ó Será mesmo Galera Acho que É isso Pessoal Acho que ela Pra render A matéria Né galera Sei lá Ai, fiquei Encanso Quero saber A opinião De vocês Certo galera Deixa aí Um comentário Pessoal A opinião De vocês Se você tiver Gostado De vídeos Assim Analisando O vídeo Já deixa Aqui Nos comentários Pra mim Tá trazendo Mais Vídeos Como esse Tá bom Deixa também Nos comentários Dicas pessoal De vídeos Assim Antigões Que vocês lembram Que gerou Uma polêmica Na época Tá bom Tô procurando Aqui A memória Não tá muito boa Mas vocês Devem lembrar Comenta aqui Embaixo Tá bom Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Até aqui Se você gostou Aqui tem vídeo Todos os dias Às 20 horas Da noite Então não precisa Nem esperar O youtube Avisar Já chega aqui Às 20 horas Da noite Tá bom Se tudo tiver Ok comigo Com o pessoal Aqui em casa Vai ter vídeo Com certeza É Cangaceiro Do react Da análise Se despedindo aqui Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau Tchau